Diversão delas Ó, ó Ó Ó Vai Eita Eita Vai Eita Tem muito Muito no chão Eita, mandinha Vai Vai Ainda tem muito Ainda tem muito Pra estourar Tem que encontrar as que estão inteirinha ainda, ó Aí Isso, mandinha Eita Aqui, Carol O papai vai colocar Pra você continuar andando Tem um monte ainda, ó No chão Tem Aqui, ó No chão aqui, ó Ó Vai Isso Tem um monte no chão Vai Procura Vai Vai Isso Isso Eita Tá vendo Tem muito Ó Vai Ó Ó Ó Papai colocou mais No chão, ó Ó Continua procurando, tem bastante Um monte Vai Aê Ó Ó Papai colocou um bocado lá na frente, ó Tem um montão lá na frente, vai Ó Ó lá, Carol achou Vai, bandinha Isso 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 Aê 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 Tô Olha aí Procura no chão Tem bastante Eu ganhei pai você gostou de brincar assim? sim, você me dá mais fala pro pessoal se inscrever no canal se inscrever no canal se inscreva no canal que o papai comprou um monte de bombinha pra gente fazer um vídeo vou colocar mais mais observa onde o papai vai colocar pra vocês estourar eita teve umas tem bastante, procura ficou aqui pra trás ó aí ó ó essa daqui, quem vai estourar é essa vai passa a rodinha da frente vai aí aí ó aqui Carol, tanto aqui ainda tem mais uma ó ainda tem mais no chão vai procura, tem mais aí aí ó essa daqui tá dentro do buraco ó ó aí outra vai aí aí agora acabou fala pro pessoal se inscrever no canal aí mais uma isso vocês vão ficar brincando ainda vai ter bombinha estourando manda beijo manda beijo manda beijo manda beijo mais ó ó